O Esportes Mundo transmite a final do Paulistão. Diego José fala sobre os fatos no placar da rodada. Ele traz o melhor pôs-jogo do YouTube. Ele traz todos os detalhes com a credibilidade e imparcialidade que só ele tem. Diego José aciona os repórteres em todo o Brasil. A transmissão da final do Campeonato Paulista 2017. Oferecimento de decolar.com. Tudo para sua viagem. Petrobras Grite. Itaú Personalité. Chegou em investimento 360. Ricardo Eletro. Do jeito que sua mãe merece. E Tênis Pé Baruel. Número 1 em plantação dos pés. E do Jodrante Oficial dos Pés do Futebol Clube Barcelona. Tak.